do modelo é o que você vê as fotos da da festa dela eu ia tanto tira que ela saiu a risada na playboy também fia eu chorei de rir eu chorei de rir tá pior do que as fotos do concurso da laje photoshop linda ai eu tomei duas terras de champanhe google duas assim no mesmo dia não uma num dia tô no outro para poder tirar só o pobre é uma desgraça é é que eu sei Palmeiras, com certeza É, com certeza, Palmeiras Vamos lá, Robson Eu pensei que você falava o Patrick Eu pensei que era o Patrick do Conflício Vamos, vamos Tá tensa O Hugo até pegou mais dois filmes lá Não sei se pegou com vocês É, então Mais um, ela quer fazer mais um Tira a porta, tá bom Vamos, tá bom Vamos, tá bom O Hugo já falou que o Hugo já teve tudo, né O Hugo já falou que vai fazer o outro Esses outros, porque foi um jogo Do Super 23, né Do Super 23, mas eu tava esses aí Ó, defesa, vamos conversar aí, meu Toma, Patrick Tá doendo, meu braço Olha Vai, vai, vai Vamos acordar, hein, seu cargão Vamos acordar Vamos lá, vamos lá, Robson Vamos, Robson Ai, para, pô Ai, para, pô Ai, para, pô Ah Vamos, vamos Vamos, vamos Pega, pô Pega, pô Nossa Para o jogo Para Para o jogo O que que ele fez? O que que ele fez? Os dois do seu, Caetano Vai Vai, vai, Patrick Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá aqui Marcela, tira o som Dessas coisas E foi isso Tá Eu vou assistir pela era por aqui depois Nossa, que curada Vai, vai, vai Tira, pô Ai, não Ai Ai Ai, gente Eu não estou aguentando mais Sério, eu vou embora Vai em cima, vai em cima Se eu quiser Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Patrick Olha o próprio ponchão na ponta Corre, corre, corre Ai, meu Cruza logo essa porra Mas que chato, caralho Estou nervoso Eu vou embora Estou infartando Meu, se ele fizer menos feet Passar mais a bola Ele joga ela pelo empate Vai, Caio Vai, vai Vai Ah, três Deixa eu ver Meu, valeu Beleza Valeu